é que o nosso bom dia de hoje é direto aqui da barragem das pedrinhas mostrando como amanheceu nosso rio jaguaril com muita água coisa boa viu maravilha mostrar o nosso limuíro do norte com muita água e hoje o ponte de lazer de limuíro nossa vai das pedrinhas amanheceu assim ó sangrando de maravilha para o mês de outubro nós ver a nossa vai das pedrinhas assim é um momento de muita alegria esse ponto de lazer local turístico de limuíro do norte onde muita gente da de limuíro do norte visitante vem para limuíro do norte aqui para várias pedrinhas e curte o domingo tomando banho aqui nas águas doce do nosso rio jaguaril valeu show de bola dia abençoado aqui nas margens do nosso rio jaguaril mostrando nossa barra das pedrinhas de limuíro do norte com alegria que a gente amanhece o dia aqui trazendo esse cenário abençoado que água é vida água traz todo essa esse momento muito bacana de uma região privilegiada termos o nosso rio jaguaril as águas do açude castanhão chegando a nossa cidade limuíro do norte e o resultado para o mês de outubro é a barra das pedrinhas cheia que alegria é ver a nossa barra das pedrinhas com muita água sangrando em outubro né esse período de estiagem pleno verão e o rio jaguaril as águas chegadas do rio jaguaril através do castanhão hoje tá aqui ó com o resultado bem positivo coisa linda é mostrar nós mais nas pedrinhas cheia o que eu vou deixar o rio jaguaril as águas que eu quero ver com o quão é o no